Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre flavor microbiano e um experimento domiciliar bem simples que a gente vai fazer seguindo essa temática para ilustrar um pouco como que a gente trabalha com produção e indústria, né, relacionando com o flavor microbiano e a ação dos micro-organismos aí para conferir esse aspecto. Então a gente chama de flavor, coloquei aqui do lado um artigo desse ano, pessoal na Índia que fez um estudo bem atualizando, bem atual, falando sobre os aspectos naturais e as impressões naturais que o flavor garante aos alimentos, mas basicamente, gente, o que a gente chama de flavor? Primeiro, por que a gente está falando esse termo em inglês, né, por que a gente está falando de flavor, não sabor, que seria um termo que aproxima isso. A indústria, de alguma forma, não traduziu isso e incorporou esse termo no seu dia a dia, tanto que a gente encontra os alimentos industrializados no seu rótulo que está escrito lá, flavorizado, né, quer dizer, adicionado a uma impressão de sabor. Mas se a gente buscar por definição, a gente vai encontrar que é uma propriedade distinta que confere aspectos sensoriais. O que isso quer dizer? Então é o processo que a gente faz para que o produto tenha um gosto único, um aspecto exclusivo que chegue ao consumidor, né, um aspecto organoléptico, a gente percebe pelo sistema sensorial, tá? Então, geralmente esses flavors, eles vêm de fermentação, tá bom? Aqui embaixo tem uma foto bem bonitinha, né, com vários alimentos no pote, porque o picles, por exemplo, é um desses alimentos fermentados e que cada marca, né, de cada produção adquire a sua especificidade, de sabor. Quando um micro-organismo tá aí atrelado nesse processo de flavor, aí a gente tá falando desse flavor microbiano. Então, essa imagem aqui, ela é bem, bem legal, a gente vai olhar para ela para entender alguns aspectos do flavor. Então, primeiro a gente vai ver aqui o flavor, veja que tem algumas micro-gotinhas e um narizinho, né, junto dessa palavra flavor, porque a gente tá querendo ilustrar exatamente a percepção desse flavor através do olfato, tá? Aí aqui a gente tem diversos materiais e a fermentação. O que eu quero que vocês observem nessa imagem é que a gente vai ter alguns componentes para adquirir esse flavor, tá? Então, a gente tem, primeiro, materiais diversos, aí, fermentação e a formação. Então, pensar um pouco num exemplo que a gente viu no documentário. Então, pedi para vocês assistirem dois pedaços de documentário e esse documentário apresentava essa padaria, né, uma padaria em São Francisco, que faz o tal do pão ocre, né, que é um pão bem específico e que não existe outra padaria no mundo que tem exatamente esse pão com esse sabor de pão. Então, a gente geralmente vai consumir um pão, a gente busca pelo tipo do pão. Então, ah, eu quero comer um pão italiano. Quando a gente come o pão italiano, a gente busca o sabor específico do pão italiano. Por quê? Todos os pães têm os mesmos ingredientes. Então, a gente faz pão de farinha de trigo, geralmente, né? Então, é farinha de trigo, um fermento, água e sal. Então, todos os pães giram em torno desses ingredientes. O que é que faz com que um pão seja completamente diferente do outro? O fermento. Então, o fermento, o processo aqui de fermentação foi executado por um micro-organismo. Mas, professora, o que é fermentação? Então, aqui a gente está conseguindo ver que temos uma glicose, então, a partir do açúcar, tá? É basicamente, a fermentação é basicamente a transformação da glicose em álcool ou ácido lático ou ácido acético ou ácido butírico. Essa conversão, geralmente, ocorre com a ação de micro-organismos. Então, esse processo, com a liberação de CO2, né? Não é só etanol. Aqui a gente tem, nessa foto, um exemplo de uma fermentação alcoólica. O produto final, a gente tem um álcool. Qual álcool? Tá aqui. O etílico. Então, aqui a gente está tendo álcool e CO2. Se eu tivesse o ácido lático, eu teria a mesma coisa, ácido lático e CO2. Então, junto com o CO2, sempre tem ou álcool, ou ácido lático, ou acético, ou butírico. Aí, a gente já pode pensar em todos os subprodutos e exemplos de fermentação. Então, falamos agora do álcool. Então, a gente faz álcool a partir de vários subprodutos. Vamos voltar lá naquela foto bonitinha. Então, a partir de diversos materiais. Então, a gente faz álcool de quê? Cana de açúcar. O que dá mais? Dá pra fazer álcool? Dá pra fazer álcool de milho. Dá pra fazer álcool com vários produtos base. Desde que ele tenha açúcar. Então, a gente pega esse açúcar e converte através dos micro-organismos. Então, a gente aqui vai ver os produtos finais, né? Então, a fermentação alcoólica. A gente tem principalmente na atuação as leveduras. E observa isso muito fácil na nossa sociedade. Como produção de vinho, pão, cerveja. Aí, a fermentação lática. Ela forma o ácido lático. São bactérias que geralmente estão na presença da produção dos iogurtes. Aí tem a acética, que tem o ácido acético. A gente conta com bactérias que nos ajudam a transformar o vinagre, né? Obter o vinagre a partir do vinho. Mas pode ser a partir do álcool, né? Tem o vinagre de álcool, o vinagre de vinho. A fermentação butírica é a mais engraçada, pra não dizer peculiar, assim. Então, a gente tem a formação do ácido butírico, que é o que confere à manteiga o gosto de ranço. Aquela manteiga que se diz, ah, essa manteiga está rançosa. A manteiga passou um tempo. Então, veja, não é o micro-organismo produzindo manteiga. Porque a gente não precisa, a gente bate a gordura do leite pra transformar em manteiga. Não é assim que a gente faz a manteiga. Então, a gente pega a gordura do leite, bate com sal e transforma em manteiga. Tira a água, né? Bate, 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 incorpora ar, incorpora sal também. E a gente obtém a manteiga, beleza? Não estou falando disso. Agora, a partir da manteiga, butter, lembra que a indústria e a nossa sociedade não traduziu todos os termos. Então, é por isso que a gente fala butírica, porque vende butter de manteiga. A transformação que essas bactérias fazem à manteiga, alterando ela pra rançosa, é o ácido butírico. Tá bom? Voltando aqui ao nosso gráfico didático pra entender o flavor. Agora, a gente já compreendeu que temos vários materiais base, temos a fermentação, o que faz ser diferente a diversidade dos micro-organismos, o metabolismo desses micro-organismos, as ações enzimáticas que às vezes acontecem em paralelo à ação microbiana, às vezes essas enzimas são oriundas da atividade microbiana, Então, o micro-organismo, quando decompõe, libera enzimas. E essas enzimas costumam ter um alto poder degradante de proteínas e tecidos. Aí sim, agora com a junção de todos esses fatores, a gente tem a formação do que chamamos de flavor. Então, a gente difere os tipos de flavor quanto às suas origens. Então, o flavor natural a gente encontra na baunilha, na canela, alimentos aromáticos, né? O limoneno, que é aquele que tá na casca do limão. Então, às vezes a gente vai cozinhar alguma coisa, a gente gosta de cortar ou ralar, né? O limão, sem chegar naquela parte branquinha, porque a parte verde do limão é rica em limoneno, que tem esse flavor natural, que dá um aromático bem expressivo. O mentol, a cânfora, o eucalipto, o eugenol, que é o óleo de cravo. Então, todos esses são flavors naturais, tá? São produtos aromáticos que incorporam esse aspecto de flavor aos alimentos, aos produtos. Os licrobianos, a gente vai ver aqui quem são eles e vai ver com um pouquinho mais de detalhe, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia, então. Alguns benzenos, álcools, ésteres, o que a gente acabou de falar da decomposição láctea, tá bom? Temos os flavors, os sabores, os aromas sintéticos, que é o que a gente usa para olhar, é a cara que é de mentira, né? Então, alisiprotano, toda essa... Isso aqui não tem esse nome que tá em lugar nenhum. Um, dois, três, acetono, pirídeo, anidro. É nome de compostos que a gente não encontra naturalmente. Então, a indústria junta aquilo para criar o sabor do de frute. Para dar, aí você vai lá e vê, chiclete blavorizado com aroma 3, 4, 5, baunilha 57. Quer dizer, é uma coisa juntada pela indústria, reunida, aglomerada pela indústria. E os flavors enzimáticos, que tem aqui alguns exemplos, tá? Como alguns esters e alguns... Como é que é o nome daquela coisa de baunilha que a gente usa para fazer? Bom, essência de baunilha. Agora aqui, a gente tem os precursores, os micro-organismos e o sabor que ele confere, né? O flavor que ele confere ao processo. Então, veja, quando a gente quer... Ah, a gente está falando de um tripofano, aí a gente está usando o pseudomona. A pseudomona infere um valor específico, um flavor específico. Precisa decorar isso agora? Lógico que não. Agora, precisa saber que os micro-organismos são grandes aliados na indústria. E não só a indústria alimentícia. A indústria farmacêutica, porque às vezes dá um cheiro a um alimento, a um produto. Então, as indústrias, os processos produtivos incorporam muito esses processos de flavor. E quando a gente fala de flavor, a gente fala da cultura de algum micro-organismo. Como acontece na padaria do documentário. Então, gente, essa padaria é enorme em São Francisco. E ainda cultiva a mesma cepa, o mesmo micro-organismo. Desde 1849. Então, qual era a historinha, né? A história que se conta. Os mineradores fizeram uma mistura de pão e foram trabalhar na mina. Levaram esse pão misturado pra assar lá e comer. Porque não dava pra sair da mina pra almoçar. Então, cavava-se lá onde tinha, assim, o forno. Esse forno servia pra preparar os alimentos, esquentar. Então, eles assavam o pão lá dentro daquela mineradora, né? Uma grande caverna. Conforme a mineração acontecia, as partículas caíram no fermento desse pão, incorporando sabor a essa cepa. Então, lembra lá do nosso gráfico? Quando a gente viu características que impregnam de sabor, de aspectos sensoriais. Então, no caso desse pão, a gente tá dando destaque a esse pão, porque ele é uma cepa que ainda existe desde 1849. É uma cepa bem antiga, uma padaria de sucesso, que ainda vende o pão ocre oriundo lá da mineração. Beleza. Agora, então, vamos entender o que é que vocês vão fazer em casa, pra gente começar a fazer um teste de flavor, de forma caseira, né? Já que estamos afastados aí, por conta da pandemia. Então, você vai separar alguns produtos. Eu acho que esses produtos são simples, de fácil acesso. Geralmente, as pessoas têm em casa. Caso você não tenha um desses produtos, você não precisa se esforçar aí pra comprar. É só você fazer dupla, trio, grupo, com alguém que tenha esses produtos. E possa fazer de uma forma tranquila, dentro de casa, esse experimento, tá bom? Então, você vai pegar meio litro de leite. De preferência, desnatado ou sem desnatado. Pra não ficar muito grosso, né? Porque a fermentação acaba deixando ele um pouco mais denso. Porque a gente tá colocando o micro-organismo pra se reproduzir ali naquele leite, tá? Um leite fermentado, que vai ser o nosso fermento. Açúcar a gosto, você vai usar só no final. Papel alumínio, uma garrafa de vidro e uma panela. Então, primeiro você vai tentar esterilizar essa garrafa. Pra que fique lá só o micro-organismo do fermento. Então, agora o álcool 70 está em todos os lugares. Corrindo e falso 70 por fora. Joga água fervendo dentro da garrafa. Deixa paradinho lá dentro da pia, com muito cuidado, né? Se você está banado, pede ajuda pra um adulto, pra você não se queimar. Fazer um experimento. Então, água fervendo dentro da garrafa. E pode jogar um alquinho por fora. Ou, enquanto você joga água fervendo, deixa a água fervendo extravasar da garrafa. Aqui ela vai limpando a garrafa por fora. Deixa a água esfriar, né? A água amornar, dispensa essa água. Fecha a garrafa, a sua garrafa já está bem limpinha. Aí você vai aquecer o leite. Se você abrir o leite pra fazer o experimento, não precisa esquentar muito o leite. Você só vai esquentar pra chegar numa temperatura próxima do nosso corpo, tá? Agora, se o leite já estava aberto, abriu, fechou, abriu, fechou. Várias pessoas se serviram desse leite. Aí é interessante que você aqueça esse leite a uma temperatura, assim, que não dê pra segurar. Então, você vai aquecer bastante esse leite. Começou a sair uma fumacinha, não precisa ferver, né? Coloque esse leite bem quente dentro da garrafa. Fecha a garrafa. Espere esse leite esfriar lá dentro da garrafa, aprisionado na garrafa. Quando você conseguir segurar tranquilamente a garrafa, mas você sente que está morninho, aí já está na hora de pôr o fermento. O leite morninho dentro da garrafa que você já limpou, adiciona o nosso fermento, que é um leitinho fermentado daquele. Então, você vai juntar 500 ml de leite com um fermento daquele. Cobre a garrafa com papel alumínio pra que não entre luz e deixa num cantinho, por umas 12 horas, esse leite aí fermentando. Depois de 12 horas, você vai olhar e vai ver se ele está com aspecto do leite fermentado. Se ele não estiver tão denso quanto o leite fermentado normalmente é, fecha, deixa lá mais umas 2, 3 horas pra que exista aí o desenvolvimento microbiano, tá bom? Depois que ele já chegou na densidade esperada do leite fermentado, você vai em uma panelinha pequena, pede ajuda pra um adulto se você precisar, colocar partes iguais de água e açúcar. Então, se você colocar 3 colheres de sopa de açúcar, coloca 3 colheres de sopa de água. Ou até pode colocar um pouquinho a mais, 4 colheres de sopa de água. Mistura bem e liga essa mistura pra que aconteça a formação dessa caldinha. A calda adoça muito mais que se a gente ficasse colocando o açúcar cristalizado. Então, faça a calda que é como a indústria adoça, tá? Fez essa calda, insere essa calda com a ajuda de um funil dentro da sua garrafa, me mistura com o leite fermentado, experimenta pra ver se tá doce o bastante pra você. Quando o experimento estiver pronto, você fecha, guarda na geladeira. E tente guardar pelo menos uma amostra dessa produção caseira, pra gente fazer a resposta do questionário de teste de flavor na próxima aula. O experimento é esse, a temática é essa. Ficou qualquer dúvida, escreve aqui pra mim no chat e a gente vai se falando sobre essa nova etapa de compreensão da decomposição microbiana, falando agora sobre fermentação. Beleza? Eu tô à disposição. Um beijo. Até a próxima.